Música Fala aí, galera do Clique está falando E-Máquios para mais um tutorial em nosso canal E como sempre, com ovo, dando qualidade com vídeos HD e Full HD Bom, galera, hoje o evento que é uma novidade bastante legal Bastante incrível para vocês, tá? Eu não sei se vocês lembram, mas o ano passado Eu fiz a cobertura de um evento maravilhoso Um evento incrível que teve aqui na minha cidade Em Salvador, Bahia, tá? Que foi a Campus Party, tá? A Campus Party É um evento tão tecnicológico que acontece anualmente, tá? E acontece aqui no Brasil, em São Paulo Mais ou menos em São Paulo Já acontece há 11 anos, algo do entorno Ou já teve 11 eventos desses, pelo menos, em São Paulo, tá? E o ano passado aconteceu aqui na Bahia Pela primeira vez, em 2017 Aconteceu aqui na Bahia pela primeira vez Que o nosso governador do estado, né? Rui Costa, trouxe pra gente Esse maravilhoso evento tecnológico para a Bahia Tá? E aconteceu ano passado na Fonte Nova No Arena Fonte Nova, é isso mesmo No estádio de futebol aqui da cidade, tá? E foi um evento muito legal, muito bacana mesmo Sempre, sempre eu acompanhava pela internet Algumas coisas, algumas novidades desse evento E eu sempre falava que eu queria ir Que eu queria ir Mesmo que eu fosse pra São Paulo E, coincidentemente, aconteceu aqui na Bahia E eu fui até esse evento, né? Tive a honra de participar Fui dois dias, eu queria ir em três dias Ou quatro Mas aconteceu o imprevisto E eu acabei fazendo só E não só dois dias, né? Mas eu tirei foto, gravei vídeos E tá no nosso canal Se vocês quiserem, podem estar dando uma olhada aqui embaixo Vou estar deixando um link pra vocês verem Como foi, tá? Foi uma coisa muito simples E eu falei que esse ano Eu queria ver se acontecesse de novo, né? E realmente vai acontecer esse ano de 2018 Eu falei que se fosse acontecer Eu ia credenciado Eu não sabia como é que é o procedimento E acontece que eu consegui fazer a inscrição De credenciamento Pra ser, ir como imprensa Não é que tem aqueles crachá Acho que basicamente é isso Tem aqueles crachá que o pessoal usa lá Que eu vi muito Pessoal de imprensa, YouTube Essas coisas tudo Tendo esse crachá E eu consegui Nos últimos momentos daí Das inscrições Eu consegui enviar um e-mail E aí solicitar Todo o credenciamento De informação esquisital E consegui Então ontem Foi 7 de maio, né? Eu recebi esse e-mail de confirmação E graças a Deus Eles confirmaram Aí o nosso credenciamento Ou seja Liberaram nós Do nosso canal Tô com a CPC Informática E o Marcos Vinicius A estar lá como imprensa Eu acho que creio que seja isso, né? Então eu vou ter aí O dia 12 Ao dia 14 de maio Pra poder estar pegando Esse credenciamento Ou se não No dia do evento No dia 17 Ao dia 20 Pra estar pegando Esse credenciamento, tá? Então Eu vou ver se consigo pegar Entre os primeiros dias Dia 12 E o dia 13 O dia 14 Eu vou ver se consigo pegar Esse credenciamento E vou trazer pra vocês verem Como é, tá? Se for Realmente aquele crachá Eu vou trazer pra vocês Vou mostrar pra vocês Em vídeo Em fotos Alguma coisa do tipo Então se você não é Nosso seguidor no Instagram Segue lá Arroba TudoPasUPC01 Segue lá no Instagram Que eu vou estar postando As novidades por lá Tá bom? Então galera Basicamente é isso Eu vou estar lá Fazendo a cobertura desse evento Vai começar Entre o dia 16 Ao dia 20 Infelizmente Eu não vou estar possível Indo no dia 16 Mas irei No dia 17 19 20 Se possível Tá galera Eu não vou prometer Assim Tudo que pode acontecer Em previstos Aí Mais importantes Na vida pessoal Na minha vida pessoal Mas com fé de Deus Tudo vai dar certo E eu vou poder Conseguir gravar esses vídeos Vou tirar foto Bastante foto E pra trazer aqui pro canal Essa cobertura Então foi uma conquista Maravilhosa Essa novidade Que eu queria trazer pra vocês Muito importante mesmo Conseguimos aí A confirmação Pra gente estar lá Crediciado Como imprensa Como youtuber Tá E eu vou trazer Vou tentar fazer Os melhores vídeos possíveis Tentar tirar as melhores fotos possíveis Tá galera Lembrando que eu não sou um profissional Profissional nato Como esses youtubers grandões Que tem aí Na plataforma Tá É A meu Minhas coisas Meus equipamentos de gravação Só são aqui Esse microfone lapela Que eu consegui É Meu celular E meu bastante selfie Tá Meu suporte selfie Então vou tentar trazer Umas melhorias de vídeos Mais legais pra vocês Tá bom Então é isso Vamos lá Vamos que vamos Pra nossa Campus Party Que vai acontecer Aqui em Salvador Bahia No mesmo lugar Na Fonte Nova Então Estarei lá Disponível Se vocês quiserem Pode estar tirando as dúvidas de vocês Aí E assim que possível Quando terminar esse evento Vou editar Vai ter um tempinho Pra fazer a edição Pegar todos os Conteúdos Todos os Conteúdos Que a gente produzir Colocar no computador Fazer aquela parte chata Que é a parte da edição Né Posso dizer que demora um pouquinho Aí Vamos fazer Com o maior sucesso Com fé em Deus Tá Então essa galera A novidade Que é das coisas pra vocês Eu vou estar deixando um print Aí na tela Do e-mail que recebi Da confirmação Do credenciamento Tá bom Então pra mim Foi muito importante Aí Receber esse e-mail E mesmo se eu não recebesse Esse e-mail De confirmação De credenciamento Pra estar credenciado Lá dentro Do esse evento Né Com aquele Aquele cracházinho De imprensa Eu ia estar sim Lá no evento Tá De alguma forma Nem que eu fosse um dia Eu ia gravar uns vídeos Tirar foto Pra estar acompanhando Pra estar trazendo pra vocês A cobertura De qualquer forma Pra esse evento Então eu agradeço bastante Aos organizadores do evento A Comprispar E Bahia Muito obrigado Por nos aceitar Como um credencial Como um profissional De equipe Muito obrigado mesmo E vou fazer Valer a pena Tá bom galera Então o nosso vídeo De hoje vai chegando ao fim Eu espero que vocês tenham gostado Já deixa aquele like Aqui Pra gente estar Em duas semanas Mais Pra estar Incentivando mais a gente A criar mais vídeos Trazer mais vídeos Pro canal Tá bom Já vai compartilhando Também nas redes sociais Pra que outras pessoas Possam vir E conhecer o nosso canal Conhecer o nosso trabalho O nosso projeto Assista outros vídeos Do nosso canal Tem vários vídeos Bacanas Interessantes pra gente Tá Chegamos a 3 mil inscritos Eu tenho que agradecer A todos vocês Que são inscritos No nosso canal Muito obrigado mesmo A vocês visualizadores E é isso galera Quando você se inscrever Ativa aquele sininho Que tem do lado Do botão inscrever Pra você receber As notificações De sempre Quando postamos Vídeo novo Aqui no canal Tá bom Então Eu sou o Marcos Vinicius Vou ficando por aqui Sou o dono no canal Tudo pra se esquecer E até logo galera Fale Tchau 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 Tchau